Presa em flagrante, um homem que tentou abusar sexualmente uma menina de 4 anos de idade que se encontrava no ambulatório do centro de saúde instalado no projeto Minha Gente. Nelson Silva e Silva de 24 anos foi preso ontem por agentes da polícia civil. Ele está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos contra uma menina de apenas 4 anos de idade. Nelson estava se tratando de problemas estomacais no centro de saúde que funciona aqui no projeto Minha Gente. Ele encontrou a menina de 4 anos em um ambulatório tomando uma aplicação de aerosol. Foi aí então que tudo aconteceu. Na delegacia ele confirmou realmente ter abusado da menina. Disse também não saber explicar como chegou a praticar o ato.